Conan, o Cimério, hoje um soldado a serviço de Turan, foi ao oriente com uma missão, espionar a cidade chamada Wan Tengri. Ali, os sete magos e sua espantosa torre do fogo detêm o poder em conteste. Ali, o bárbaro lutou com uma mulher-polvo nas águas geladas. Ali, matou sete guerreiros na arena à luz de tochas. Só para ver se o prêmio escultural se tornara uma ameaça ainda maior que os homens e as feras que ele matara. Conan em A Tentação na Torre do Fogo Bárbaro, fizeste a bobagem de arrancar meu véu em vez de simplesmente me abraçar. Pois saiba que eu sou a morte. Você é a morte. Ah, chega-te, humano. Minhas cantigas vão de acalmar teu coração acelerado, fazer-te esquecer do torvelinho da vida. Vem! Deixa que eu te abrace já! Eu digo não, mulher. Você talvez seja a morte, ou talvez não. Mas enquanto tiver forma humana, pode ser agarrada e interrogada. Uma pergunta. Como posso ser rei em One Tengri? Então, já ouviste a lenda de que, em Kitai, a morte é obrigada a responder a quem tiver a coragem de segurá-la. Porém, podes me conter tempo suficiente para ouvir a resposta? Vê, Bárbaro. Olha para a tua mão. Minha mão? Sim, Bárbaro. Tua mão. Está envelhecendo, enrugando, diante dos meus olhos. Envelheceu tanto que já não consegue erguer a espada. Magia! Feitiçaria! E o que a esperavas? Uma cidade que teve sua legítima princesa aprisionada por sete magos! Os mesmos sete que sentados assistem até os extertores? Larga-me! Antes que seja tarde! Eu repito com os poucos dentes que me restam na boca. Não! Homem infeliz! Parvo e deplorável! Que veio das terras fabulosas do oeste apenas para cruzar meu limiar! Larga-me e pode ser que ainda te restem momentos ou mesmo anos de vida! Ou segura-me e vê teu tempo se esgotar em segundos! Que se esgote, então! Nasci livre nas colinas agrestes da Ciméria e vou morrer da mesma maneira! Está me escutando, mulher? Ouviu bem? Sim, bárbaro! Eu ouvi! Demônios de Kron! Voltei a ser jovem! Se é que já fui velho! Eu venci, então! Responda, então, mulher caveira! Ou veremos se a morte pode morrer! Como posso ser rei em One Tengri? Aproxima-te, então! Pois haverás de concordar Que não se trata de um segredo que queiras dividir com sete magos! Vejam com frades magos! Ela cochicha algo na orelha dele! Ah, bem da verdade! Isto não estava no programa! Ei, nosso santo nome! Quem é a meretriz por trás da máscara de osso? Que? É só isso que tem a me dizer! Já vou avisando que não basta! Conte-me mais ou eu vou... Não abuses da sorte, bárbaro! Já sabes mais que qualquer outro homem vivo ou morto! Volte! Não pode ir ainda! Não enquanto eu segurar sua mão! Caçar! O ovelheiro que Conan veio salvar neste lugar tenebroso! Mas ele chegou tarde! Está na hora de fugir, se a fuga ainda for possível! Mas eis que botas pisam forte em seus calcanhares descalços e... Parado, forasteiro! Meu mestre, o mago verde, pagará bem para saber como pode ser rei nesta cidade! Então não existe honra, nem mesmo entre magos ladrões? Não lhe dê ouvidos, tonto! Pois comparado ao mago negro, o charlatão de verde é um mendigo! Acontece que eu, bárbaro, tornarei você mais rico do que imagina! Não, meu mestre fará! Essa gritaria machuca meus pobres ouvidos bárbaros! Procurem-me quando for para eu tratar com um mago, não sete! O silêncio impera brevemente após as palavras guturais de Conan! E então... Que morram! Que reste apenas o mestre dourado! Não, o mago vermelho há de triunfar! No instante seguinte, a arena é... Uma orgia de morte e destruição! A qual nem sequer os sete magos estão imunes! Não! E ao ver espadas coruscarem ao seu redor vindas de tantas direções diferentes... Conan se pergunta se sua esperteza não teria passado a perna nele mesmo! Mas de repente... Uma sombra se destaca das demais e... Siga-me, mestre! Siga-me, mestre! Para a liberdade! Para a vida! Murtai! Se arrependeu de me meter nessa selada e agora veio me tirar dela? Que injustiça! Que injustiça, mestre! Que injustiça terrível! Que injustiça terrível! Juro que não! Pelo sétimo artilho do meu avô! Acabamos nos separando naqueles túneis escuros! Foi só isso! Venha! Tem uma coisa para lhe dar! Veja! Achei suas botas, mestre! Lá onde o senhor as deixou! Na casa de Tseng-hui! Viu só? Eu nunca o traí! Ora, sua cria de gibão demente! Por mais uma migalha de pão, você trairia a própria mãe! Pra ser sincero, traí mesmo! Mestre, eu disse que nunca traí o senhor! E não que jamais o trairia! Por favor! Certo, certo! Você é um patifezinho cativante! Sou obrigado a admitir! Bom, já deve estar amanhecendo! Vamos esperar escurecer de novo! Ou ficar tão escuro quanto é possível! Numa cidade iluminada por ventos de fogo! Aí, faremos nosso lance! Lance, mestre! O homem que veio salvar está morto! Por quê? Tenho meus motivos! Me acorde quando o sol se puser! Assim, Conan adormece e volta a sonhar com as feras e os homens que enfrentou e com o espectro caveiroso e sorridente que se chamava Morte! Ele revive a cantiga sedutora da morte, volta a escutar o que ela lhe sussurrou ao pé do ouvido! Quando a vontade dele prevaleceu e então... Acorde, mestre! Está na hora! Com passos surdos, o Simério percorre em silêncio a escuridão, logo atrás do Kitano Nanico, mas desta vez ele o vigia de perto. Não demora e... Estamos logo abaixo da torre de fogo, mestre! Me dê impulso e estaremos lá! Mas ainda acho que seria mais ajuizado voltar para a Irmandade dos Ladrões! Acho que... Não ache, cara de mico! Continue andando! Estranho! Nenhum guarda! Ah! Ainda estão em seus postos lá fora, mirando a garganta uns dos outros! Pode até ser que não tenha restado Vivalma para guardar o recinto, mestre! Mas o lugar não está todo abandonado! Sisudo e calado, Conan se adianta e segura com as mãos enormes as grades de ferro que fazem vulto à sua frente. Fica evidente que, ao serem içadas, recolhem-se no teto. Sem dizer uma palavra, ele se agacha, segura a barra inferior e começa a puxá-la para cima. Seus músculos fortes latejam com vida própria. Até que... Pedra, Burtai! Pedra grande! Lá na outra parede! Passe por baixo! Enfie a pedra sob a grade! Depressa! Sim, mestre! Vou provar que tenho valor, mestre! Vou sim! Mais rápido que uma salamandra de seis pernas! Vou... Cala a boca e vai picar a pedra! Ah! Agora sim! Mas, Purcron, você fala mais que o homem da cobra! Pra onde agora? Por aqui! Eu acho! Ah! Isso não estava aqui antes, mestre! Eu juro! À primeira vista, na penumbra, a criatura até poderia parecer um leão! Um enorme leão e juba negra! Mas, há alguma coisa na cara do monstro, a forma, o aspecto, algo quase humano, atemporal e indiscutivelmente maligno! Essa coisa induz temores ancestrais! Um ódio primitivo no íntimo do bárbaro, e ele avança para matá-la com uma versão que ele próprio jamais compreenderia! E, no entanto, vendo-se diante de uma espada erguida, a criatura fera se enfurece! E me prova que talvez nem os magos gitanos conheçam a fundo a força da lendária mantícora! Demônios de Kroon! Escancara-se a boca cheia de dentes e saliva! Extendem-se as garras dilacerantes! O peso de uma pata colossal detém o braço que maneja a espada! Até que, num frenesi de olhos arregalados, filho do desespero e parido por um medo gélido e irracional... O Cimério livra a mão que segura o aço coruscante... E a batalha termina sumariamente! Estar! Acertei um homem fera! Uma criatura de face quase humana! Mas assim que o atingi, parece ter se tornado um simples leão! E dá pra matar um leão! Dá pra matar um homem também! Sobretudo quando ele sangra por feridas e infligidas pelas garras de um leão! E acima de tudo quando ele enfrenta Chamash, o terrível! O gigante sorumbático não diz mais nada! Nem precisa! A massa cravejada fala por ele com extrema eloquência! Ou talvez falasse se a agilidade lupina de Conan tivesse alguma correlação com seu corpanzil considerável! Com a leveza de uma pantera, ele se esquiva da gadanhada mortífera do gigante... E desfere seu único golpe nesta breve batalha! O golpe decisivo! Não! Não! Morro! Sei que sim! Mas os magos disseram que se eu morresse em serviço passaria sete eternidades em sete infernos! Não me deixe morrer! Eu imploro! Não me deixe morrer! Num instante fugaz, Conan se pergunta se é verdade o que dizem os sacerdotes e magos! Se existe inferno! Se existir, talvez seja apenas para os que morrem se lamentando afogados na própria covardia! Ele ao menos está decidido a encarar o fim em silêncio quando sua hora chegar e um dia chegará! Então... Mestre! Nunca duvidei do senhor, mestre! Sabia que conseguiria! Ele está morto, não é, mestre? Está morto! Seja lá o que isso signifique! Pra onde agora, cara de mico? O nome, mestre, é Burtai, por favor! Os aposentos da princesa ficam depois destas portas! Então saia do caminho, gibãozinho! Vejamos se a madeira quitana resiste aos músculos cimérios! É evidente que não! Os magos não esperavam visitas! Rápido, mulher! Temos de chamar! Mas que diabos são? Os criados da princesa, mestre! Não vai chamar ninguém, velho! Moça! Por acaso você é a princesa? Sou sim! E eu sei quem você é! É o bárbaro de quem falam os ventos de fogo! O bárbaro a quem chamam Conan! Tem bons informantes, moça! Sou obrigado a admitir! Mas minha espada tem trabalho pela frente! O que vai fa... Vou cortar essas belas correntes de ouro, princesa! Afinal foram criadas para resistir a força de uma simples mulher! E eu sou uma simples mulher! Como pode bem ver, meu doce bárbaro! Como é nítido que vê! O fogo que arde em seus olhos! É bem observadora, para uma jovem que passou seis meses trancada numa torre! E se há algo que eu vejo, é que com um homem como você a meu lado, Van Tengre voltaria a ser minha! Gostaria de ganhar um navio cheio de ouro? Adoraria! Mas enquanto jogávamos conversa fora, o velho e a mulher fugiram! Se contarem aos guardas que você está aqui, vai ser nosso fim! É muito cedo para... Por aqui, mestre! Siga-me! Você conhece bem esses corredores, Burtai! Deve ser primo das ratazanas, que os percorrem durante a noite! A escada a leva para cima, mas não temos escolha! Quem sabe lá no alto não encontramos... Ossos de Kron! O que é aquilo? O ídolo dos ventos demônios de Kitai? Os sete a chamam apenas de A Máquina! Desconheço o significado da palavra, mas sim, tem alguma coisa a ver com os ventos de fogo! Essas calhas, ou o que quer que sejam, se abrem lá fora e ganham o céu! E são quentes, embora feitas de um metal esquisito que nunca vi antes! Talvez... Ora, vejam só! Não é que algo além de ratazanas frequenta a torre? Vocês dois não fugiram para alertar os guardas lá fora como pensamos! Correram para cá! Por quê? Trate de cuspir a verdade enquanto ainda tem dentes! Não! Não me espanque! Por favor! Sou velho! Um velho! Tenho ordens para lacrar o alto da torre e do fogo antes de qualquer coisa! Mas demorei demais! Por que essa preocupação? Os magos não deteriam poder suficiente sem a... MÁQUINA? Eles acham que não! São os ventos de fogo que mantêm a população sob controle! Há alguma coisa no ar daqui! Uma coisa que os sete descobriram! Uma coisa que se alimenta das chamas transportadas pelas calhas! Que ilumina o céu noturno como a candeia de um deus zangado! Quem a controla é Rei em One Tengri! Não foi o que me contaram! Então mentiram! Olhe lá fora! Chegou aos guardas externos a notícia de que os sete estão em guerra franca! E eles participam! Feito lobos que farejaram a morte do caribu das neves! Por um bom tempo, Conan, a princesa e o guardião servil assistem a fusão de vermelho, azul, verde e dourado num espectro volúvel e homicida! Alguns minutos depois, a cor predominante é a do sangue! Por fim, o povo percebe a confusão e o caos e corre para invadir a torre! Mas os magos que sobraram estão lá a essa altura! E a vontade do povo é contida por afilhadas pontas de lança! Está vendo como o povo me ama, meu libertador? Vejo como o povo odeia os sete! Ouçam-me, magos! Deixem a cidade agora! Pois sua legítima princesa está livre! Nunca! O que foi libertado pode ser confinado outra vez! Nós ainda somos os Reis de Wontangre! Reis? Sim! Pela graça dos ventos de fogo! Mas, e se eles se tornarem apenas cinzas e fumaça um comando meu? Seu poder não desaparecerá com eles? Bem observado, princesa! O metal desta tal máquina é esquisito! Embora pareça bem mais frágil que o aço, resiste ao calor! Mas, na verdade, não acho que possa resistir a pancada de uma boa e forte espada larga! Na prontofornalha, Conan vê uma enorme bola de ulha incandescente! A mãe dos temíveis ventos de fogo! Ele não compreende o estranho aparelho sobre o qual ela repousa! Mas, sabe que a ulha tampouco tem a dureza do aço! Por um instante fugaz, o céu continua a arder com a fúria bruxo-leante dos ventos demoníacos! Em seguida, extindo o combustível, eles se apagam! Que efeito terá a noite sobre aqueles que não sabem o que é escuridão há quase meio ano? Talvez produza um silêncio perplexo e aterrador, como se os deuses tivessem morrido! Ou como se falassem pela primeira vez em seis meses! Então, a população se lembra de seus opressores! Os sete que se escondiam atrás dos ventos de fogo, atrás deles e dos guardas nas cores do arco-íris! Agora, só restam os guardas! Os guardas são esmagados sem demora! Pelo menos, aqueles que não tiveram o bom senso de fugir assim que os ventos de fogo se apagaram! E assim, a investida dos camponeses os coloca frente a frente com o que restou dos sete magos! E no instante em que o ímpeto absoluto dessa onda humana atira os tremos feiticeiros ao chão... Os camponeses percebem pela primeira vez que os magos não passam de homens! Homens que eles podem castigar por seus crimes, suas trapaças e sua tirania! Homens que logo terão a cabeça pendendo obscenamente nos sete portões da cidade chamada Guantengre! Homens que, em suma, podem morrer! Ah, muito bem! Vocês reconhecem sua legítima princesa! Portanto, serei clemente com vocês que permitiram a morte de meu pai e meu cativeiro! Mas, saibam que eu reino nesta cidade agora! E que meu consorte, meu braço direito, será o homem que me resgatou! Ele mesmo! Conan do Oeste Inculto! Lamento, princesa! Mas em mim mando eu! E ninguém mais! Fico com o navio cheio de ouro que me prometeu! E vou embora! Mestre, em nome de Yun, o devorador de Yaques, o que está fazendo? Poderia ser rei aqui, mesmo sem título! E eu, um duque entre tantos condes! Foi isso mesmo que eu ouvi, Bárbaro? Você recusa minha oferta? Receio que sim, princesa! Agora, e aquele navio de ouro? Se é o que deseja, que assim seja! Vão, meus súditos, e não se preocupem mais com os assuntos de estado nem com a feitiçaria! Sua princesa protegerá vocês de agora em diante de maneiras que só ela sabe! Vão! Eu ordeno! Voltem para casa! Quanto a você, doce Bárbaro! Chen Su, mande preparar galera e tripulação para a partida de nosso venerável Salvador! Enquanto sua estimada esposa nos leva ao tesouro que, eu sei, que os sete guardavam na Torre do Fogo! Sim, sublime, filha do céu! Vê, Conan, eu cumpro o que prometo! Com o tesouro dos magos! Obtido com o assassinato de meu pai! Oh, rei! Veja como o ouro brilha! Como cintila! Impressionante! Agora, com sua licença, princesa, eu já vou indo! Mestre, espere! Andei pensando! Aposto que andou! Vai precisar de ajuda para carregar o ouro! Ih, gastá-lo, não é cara de mico? Venha comigo, então! Meu mestre verá que serei um bom pargem para um homem de posses! Tenho todas as sete virtudes! Castidade, lealdade, parcimônia! Dizem que o silêncio é uma virtude! Bem, então tenho seis das sete! Uma beleza de navio, mestre! Mas diga-me, por que não fica em Mantengri em vez de voltar para Turain? Quem disse que vou pra lá? Um homem abastado não precisa espionar pro rei Yildiz! E parto porque quando a morte cochichou no meu ouvido, ela que, sem dúvida, foi enviada, sabe-se lá como, pela princesa, para lançar os magos um contra os outros. Bem, a morte me segredou que quem controla a princesa é rei em Mantengri. E nenhum homem, nem mesmo eu, controlaria aquela megera há muito tempo! Mestre, o ar esquentou as nossas costas! O quê? Veja a cara de mico, a torre do fogo se reacendeu, sem dúvida atiçada pela princesa desta vez. Aposto que ela será uma tirana, mais enérgica que os sete magos juntos. E não vou ser cachorrinho de mulher alguma! Há, ora por Kron! Este bárbaro de olhos azuis aqui não sucumbiu aos seus encantos, princesa! Há, há, há! Quem precisa do seu reinozinho quando tem ouro suficiente para comprar outro... Mitra! Por que diabos o barco está tremendo tanto? E meus pés... Estão molhados, mestre! Nossa bela galera se transformou diante de nossos olhos num bote a fazer água! Meu dinheiro, cão! Olha o meu... dinheiro! Só pode ser uma coisa! Dela! Ela as chamou de volta! A galera e as joias como se... Nunca tivessem existido! Cheguei a chamá-la de Megera! Mas você foi mais certeiro quando disse que ela talvez fosse feiticeira! E se a gente voltar à cidade... E o quê? Erguer duas espadas apenas? Contra a mulher que só foi subjugada por sete magos? Não! Amanhã chegaremos a outra margem do lago, onde há novos mundos a conquistar! Até lá, vá atirando a água, cara de mico! Vá atirando a água! Se gosta dos nossos vídeos, ajude o canal, curtindo, compartilhando e nos seguindo! Aguardamos o seu comentário! Com as vozes de... Helena Munhoz, Alex Mesquita e Pedro Max! Tá bom! Tchau! Vá atirando a água... Tchau!